Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, a região autónoma da Madeira, fruto do impacto da pandemia, teve em 2020 uma perda de PIB de 15,4%, bem superior aos 8,3% de redução da riqueza no país. Esta situação foi inclusive reconhecida numa recomendação do Conselho Europeu de Maio de 2020, onde é mencionado que as consequências socioeconómicas da pandemia irão repartir-se de forma desigual entre as regiões portuguesas, em especial nas regiões fortemente dependentes do turismo, como o Algarve, e as regiões ultraperiféricas da Madeira e dos Açores. Também, num parecer de dezembro de 2020, do Comitê das Regiões, que recorda a vulnerabilidade das regiões ultraperiféricas muito agravadas pela pandemia, faço o exposto e depois de uma alocação de 5% dos 16,6 mil milhões de euros garantidos no plano de recuperação e residência à região autónoma da Madeira e dado que Portugal vai receber o adicional de 1,6 mil milhões de subvenção, as minhas questões vão no sentido de saber se a Senhora Ministra nos pode informar sobre se a afetação à região autónoma da Madeira da nova dotação, digamos assim, respeitará o compromisso e a proporção inicial dos 5% do PRR, se a afetação será restrita às mesmas componentes, objetivos e investimentos inicialmente aprovados ou, se pelo contrário, a região poderá contar com outras tipologias de investimento a realizar noutras áreas. Questione-lhe isso, pois as informações às entidades regionais sobre os desenvolvimentos deste assunto são escassas, desconhecem-se prazos montantes, afetações e condicionantes e temos que reconhecer a necessidade de quanto mais rapidamente essa informação for conhecida dos organismos responsáveis, mais rápida, útil e ponderada será a preparação da afetação das verbas. Não podemos correr o risco de ter tomado decisões importantes em 24 horas. Muito obrigada.